Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais esse vídeo. Para você que está chegando agora aqui no canal, não me conhece, você que talvez caiu de paraquedas aqui, não sabe do que se trata, viu talvez a legenda, viu talvez a capa no vídeo e se interessou e clicou para assistir. Se você está chegando aqui agora, me chamo Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor do sistema religioso, eu estive dentro do sistema por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor e nós temos denunciado a hipocrisia desse sistema aqui nesse canal. E se você gostar do vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal, dê o seu like, se você não gostar também pode dar o dislike sem problema nenhum. Mas nós continuaremos denunciando esta hipocrisia. No vídeo de hoje nós iremos simplesmente conversar sobre um assunto. E eu quero que você interaja, por favor. Eu quero que você coloque qual é a sua opinião. Muitas coisas estão acontecendo, Muitas coisas estão acontecendo e as pessoas falam muito, as pessoas, uns dizem, já colocaram na cabeça, fake news. Sai uma matéria sobre a instituição e a igreja universal, já vem uma pessoa que é um abençoado e fala assim, fake news. Porque aprendeu, né? Aprendeu a falar essa palavra quando, na cabecinha deles, a notícia é falsa. Mas nós sabemos que o que está acontecendo em Angola não tem nada de falso e é seríssimo. É seríssimo, tá? O caso igreja universal em Angola não está, ou a justiça em Angola, eles não estão de brincadeira. A coisa é muito séria. Só que a instituição igreja universal do reino de Deus trabalha no sentido de fazer com que o seu rebanho, que já está dentro, não saia. Então, nós sabemos que a instituição faz um lobby muito grande. Em tudo, na verdade. Sempre para tirar o foco da instituição igreja universal do reino de Deus. E nós vamos conversar sobre isso já, já. Eu quero que você que tenha acompanhado o canal, pessoal, tenha acompanhado. Tenha os links aqui embaixo. Clique nos links, tá bom? Clique nos links. Se você quer ter um resultado, está procurando um resultado financeiro aí, uma renda extra, clique aqui embaixo. Tem me ajudado bastante, tá bom, pessoal? Tem me ajudado mesmo. E eu estou indicando para você porque conhecimento é riqueza. Conhecimento é riqueza. Se você adquirir conhecimento, você adquire riqueza. Então, clique nos links, veja o que é melhor para você. Se é o mercado de afiliados, se é os robôs que você quer aprender a investir no mercado financeiro, clique, que pode sim dar resultado para você. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo, vamos bater um papo aqui. Vamos relembrar o caso. A instituição Igreja Universal, como no Brasil, eles espalharam por todo mundo, se alastraram. Tem lugar que não entraram ainda, por burocracias e tal. E quisera eu que tivesse essa burocracia em todos os lugares para que as pessoas não fossem enganadas por falsos profetas, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Mas, no Brasil, infelizmente, tudo se pode. Tudo se pode. O que eu digo é o seguinte, poderia ter o culto livre, ser um país laico? Poderia. Mas não essa loucura que existe de instituições religiosas enganando as pessoas. A justiça, a polícia, o Ministério Público tinha que ser mais efetivo nesse sentido. As pessoas estão morrendo a míngua e eles não veem. Não é que não veem, só de vista grossa, na verdade. Por causa da política e tal. E a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, como no Brasil, acha que consegue fazer o mesmo trabalho em outros países. Que o povo não é tão cortês como o Brasil. O povo não é tão... Eu vou falar uma palavra até pesada aqui, tá, gente? Vou falar uma palavra pesada. O povo lá de fora não é igual o povo do Brasil. O povo do Brasil é um povo preguiçoso, que não lê as Escrituras. Simplesmente, eu falo por mim, eu não tô falando por mim, eu não tô dando patada a ninguém, eu tô falando por mim. O povo do Brasil simplesmente aceita. Vem um mentiroso em cima de um púlpito, em cima de um picadeiro, fala que Deus pode mudar a vida dela, se ela der dinheiro, se ela der casa, der carro, um charlatão, um vigarista da fé, e fala que a pessoa tem que fazer um voto com Deus pra receber um abenço. E a pessoa preguiçosa não lê as Escrituras. E vai lá, pega seu carro, pega sua casa, depois fica sem nada, e o charlatão fica viajando, curtindo a vida aí com o dinheiro do fiel. E é o que tem acontecido dentro da instituição Igreja Universal. É o que tem acontecido. Eu tô falando porque eu fui pastor e sei como é que funciona. Então, o povo lá de fora é um povo com a mente mais aberta. O Macedo chegou em Angola com trabalho com o Honorilton Gonçalves, que é da pessoa que nós vamos falar agora, Honorilton Gonçalves, e tentou fazer o mesmo trabalho. Chegou lá, tentou começar a trazer... Aliás, tentou não, fizeram, né? Porque foi provado, tá comprovado, e ele está sendo julgado por isso. E essa é a questão desse vídeo, que nós vamos fazer as perguntas. São perguntas, tá? E eu quero que você coloque a sua opinião aqui. São perguntas, tá? Não é afirmação. São conjecturas que saem de uma cabeça que pensa. E você também pensa, tá? Então, o Honorilton foi pra lá e fez o quê? Evasão de divisas. Segundo as investigações, foram mais de 120 milhões de dólares. Por ano, que foram tirados da África do Sul, né? O Honorilton foi lá com as doutrinas da Universal e foi praticar racismo contra um país que a maioria, a maioria é negro, quis praticar vasectomia forçada nos pastores, como pratica no Brasil há anos. Inclusive, no Brasil, os pastores solteiros só casam agora sem fazer vasectomia antes. Olha só o absurdo que está acontecendo. E ninguém, Ministério Público, ninguém vai em cima. Ninguém vai em cima. E não são palavras minhas, são pastores que me falam que agora o solteiro tem que fazer vasectomia, tem que ser vasectomizado. E aí ele quis fazer essas atrocidades lá em Angola e lá o bicho pegou. O bicho pegou. Então, ele está sendo julgado, acusado, a princípio, ele está sendo acusado de associação criminosa, lavagem de dinheiro e também de evasão de divisas e de racismo. Lavagem de dinheiro, acho que não. São três coisas. Acho que lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, se não me engano, não. Mas associação criminosa, racismo e também evasão de divisas. A outra eu não estou lembrado agora. Mas eu estou comentando para você ver como é que está a situação. E ontem foi a primeira audiência e depois da audiência o Norilton Gonçalves saiu como um vencedor lá de dentro com as pessoas aplaudindo, ovacionando ele, falando o nome dele, blá blá blá, para mostrar para o povo do Brasil, para mostrar para as outras nações que a Igreja Universal está se saindo bem. Quando, na verdade, a coisa está séria. A coisa está muito séria lá em Angola para o Norilton Gonçalves. Veja bem, o que eu estou falando aqui é segundo os fatos. Pode-se haver uma reviravolta e ele se safar? Pode. Politicamente. Eu não sei. Eu não sei. Mas o que eu quero colocar nesse vídeo agora aqui é o seguinte. Vamos agora direto ao ponto. Já falei demais. Só para explicar. Eu quero que você coloque na sua cabeça aí. Vamos lá que o Norilton Gonçalves, bispo da Instituição Igreja Universal do Reino de Deus, que está sendo acusado desses crimes, vamos lá que ele seja condenado. Eu coloco para vocês, pessoal, duas opções. Duas. Primeira opção. O Norilton Gonçalves é condenado. Vai lá. Condeno ele. aí ele faz o quê? Ele faz o quê? Ele coloca ele coloca toda a culpa para ele. Toda a culpa ele traz para ele e fala assim eu fiz isso. Porque o segredo, pessoal, olha, o segredo é tirar das costas da instituição a vergonha. é tirar da instituição o escândalo. Quando, na verdade, a prática é da instituição, porém, eles vão tirar da instituição esse peso e botar para ele. Não, eu. Ele vai trazer tudo para ele e vai dizer o seguinte, vai dizer o seguinte, eu que fiz. eu é que a igreja não tem nada a ver com isso, a igreja não me ensinou isso, o Macedo não me ensinou isso, e eu eu é que fiz, eu quis fazer, eu sou o culpado, a instituição nunca fez isso na vida, nunca fez, foi só aqui que aconteceu e fez porque eu fiz errado, porque eu, ele vai trazer a culpa todinha para ele e vai tirar a instituição de lado. Para limpar a imagem, como sempre eles querem fazer, como sempre eles fazem. Então, eles vão limpar uma opção, a primeira opção. Vai tirar, vai limpar, vai... Não, a instituição de igreja universal é limpa, é uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja que ajuda, só que eu fui o errado, eu fiz isso, o Norilton falando, tá? O Gonçalves falando. Vai falar em juízo, vai falar para o juiz, não, eu, segundo, eu queria conversar com o Macedo, porque tudo tem o dedo do Macedo, o Macedo, nada acontece sem o Macedo resolver, tá? Então, mas o que eu estou falando é isso, na minha opinião, vai acontecer duas coisas, se ele for condenado, tá? Se ele for condenado, Deus é justo, não é verdade? Só que eles, para tirar a imagem da instituição de suja, de podre, eles vão fazer o quê? Não, eu estou errado, eu é que fiz, ninguém me mandou fazer, o Macedo é o homem de Deus, a igreja é uma igreja santa, a igreja é uma igreja que só faz coisa boa para as pessoas, e eu errei, eu caí, eu fiz isso, eu me enganei, eu fiz isso, eu, 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 aí o que acontece? O Macedo vai cuidar dele, vai colocar os advogados para cuidar dele, vai cuidar, como sempre ele fez com aqueles que saíram, não falam nada, né? Cuidar, não está aí o Piu Piu lá, o bispo, esqueci o nome do bispo lá, que foi pego no mensalão, a igreja universal está cuidando dele até hoje, anos e anos, ele recebendo um dinheiro, um salário, bispo Rodrigues, né? O Rodrigues, o Piu Piu, quer dizer, está lá cuidando, sendo cuidado, pela época da instituição, tá? E não é balela, não, o pessoal que está lá dentro sabe, os grandões não sabem, que a instituição cuida, porque ele ficou quietinho, pronto, a igreja não manchou, quem manchou foi o nome dele, e a igreja cuida dele, né? Banca, beleza, show de bola, não é verdade? Tá show de bola, e vários outros, que não vamos entrar em detalhes daqui agora, mas, a primeira opção seria essa, ele botar tudo para cima dele, tirar a igreja de lado, e o Marcelo cuidar dele, por debaixo dos panos, a instituição, no caso, vai cuidar, a segunda opção é outra, eles vão combinar, é combinado, tudo combinado, eles vão chegar e vão falar assim, ó, não, o Marcelo não, isso não é, algo, que a igreja universal aceita, a igreja universal não aceita, esse tipo de conduta, eu vou arrancar o Gonçalves da obra, vai sacar ele de bispo, tira ele de bispo, a primeira opção é a seguinte, ele renuncia, ele renuncia, e diz, não, eu renuncio de bispo, eu saio de bispo, porque eu sou errado, eu reconheço que eu estou errado, eu reconheço que eu roubei, eu reconheço que eu fiz, pratiquei os crimes, que eu acho pouco provável, esses homens reconhecer dessa forma, mas eu estou dando uma opção, então ele renuncia, ele, né, e tira a instituição de lado, eu coloco tudo para ele, a segunda não, a segunda o Marcelo fala, não, não, isso é inaceitável, eu vou sacar ele de bispo, vai sair de bispo, porque a conduta dos bispos da igreja universal, não é essa, então você vai sair, eu vou sacar, e vai colocar, na mídia aí, pai, tal, a igreja universal, arranca bispo, por ser comprovado, que isso, que aquilo, tal, tal, e a igreja universal não aceita, Edir Macedo, santo líder da igreja universal, tira Honorilton Gonçalves de bispo, e, por não aceitar a conduta, porque a igreja universal, não aceita esse tipo de conduta de bispos, quer dizer, mesmo assim, ele vai tirar, e vai cuidar, do Honorilton Gonçalves, por debaixo dos panos, porque sabe, que o segredo é, o segredo é o que? Cuidar da imagem da instituição igreja universal, que diga-se de passagem, está mais suja do que pau de galinheiro, então, essas são as duas opções, e eu quero que você, você que pensa, você que raciocina, você que tem visto as notícias, comente aqui embaixo, o que você acha a respeito disso, coloque aqui embaixo, qual é a sua opinião, ou se você, Marcelo, eu acho que uma das opções, realmente pode acontecer, realmente, ou ele pode ser, liberto, tudo ser esclarecido, e, todos serem felizes para sempre, não é verdade? Mas, a coisa está feia, não está, é igual, eles estão, eles estão pregando para o povo aí, porque Angola, meu amigo, Angola, eles perderam, é pouco provável, que o Macedo, retome o poder em Angola, é pouco provável, eu diria, quase que impossível, quase que impossível, pode acontecer? Pode, pode, mas, o povo de lá, não é igual ao povo do Brasil, não, o povo de lá, é um povo que não aceita ser humilhado, é um povo que pensa, na verdade, não é um povo que deixa os falsos profetas pensarem por eles, então, seja a mente aberta, pessoal, você que está ainda na instituição, ou qualquer instituição, pense, leia as escrituras, não acredite nesses falsos profetas, tá bom? Então, coloque aqui o que você acha, será que o Maurito vai trazer tudo para ele, e vai dizer que a igreja universal não tem nada a ver, e que foi ele o culpado? Ou será que o Macedo vai chegar e vai falar assim, não, esse cara está maluco, não, não podia ter praticado isso não, a igreja universal é santa, a igreja universal não aceita esse tipo de conduta, essa não é uma conduta de um homem espiritual, de um homem de Deus, e esse honorito Gonçalves, não importa quantos anos de bispo, ele vai sair, mas das duas maneiras, a instituição vai ter que cuidar dele, porque ele não é um pastorzinho da vida como eu saí, ele não é um pastorzinho, coitadinho como você que não tem nada aí, que está vendendo o almoço para comer na janta, que está tentando fazer o pé de meia para sair dessa escravidão, então pense, comente aqui embaixo, o que você acha a respeito disso, forte abraço pessoal, e lembrando, eu não estou confirmando nada, são perguntas, só fiz perguntas, o que você acha? coloquei para você, o que você acha que é? se você acha que não é, tudo certo, está tudo certo, está bom? até o próximo vídeo gente.